Olá, bem-vindos ao Carta nas Eleições. Meu nome é Sérgio Lírio e eu vou entrevistar nesse programa candidatos das principais capitais do Brasil. O critério de convite levou em conta a importância do partido, a diversidade ideológica, a trajetória dos candidatos e a posição nas pesquisas. Nessa edição eu recebo Marília Reis, candidata do PT à Prefeitura de Recife. Candidata, obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vinda. Obrigada, Sérgio. Obrigada a toda a equipe da Carta Capital. Queria mandar um abraço para todo mundo, para mim, no Carta, essa figura que todos nós admiramos e dizer que estou muito feliz pelo convite, muito honrada. Espero que a gente possa falar muito aqui sobre política, esclarecer para todo o Brasil. mais ou menos o cenário, a minha visão do cenário político aqui do nosso Estado. Antes da gente começar a entrevista, vamos conhecer um pouco da trajetória da candidata. Marília Reis cumpriu três mandatos como vereadora de Recife. Em 2003, foi secretária municipal de Juventude e Qualificação Profissional na capital permanambucana. Em 2018, obteve mais de 193 mil votos e tornou-se deputada federal, única mulher da bancada do Estado no Congresso Nacional. Tem 36 anos, é neta de Miguel Arraes, advogada e disputa a prefeitura pela primeira vez. Acontece com a senhora um fenômeno um pouco diferente dentro do PT. O PT é normalmente acusado de querer praticar um hegemonismo, não ceder a posição de cabeça de chapa. E a senhora, em 2018, pretendia concorrer ao governo do Estado, dentro de um acordo, acabou fazendo parte de um acordo mais nacional, abriu mão dessa candidatura e, novamente agora, enfrentou resistências para consolidar a sua candidatura como prefeita de Recife. Como é que a senhora encara essa dificuldade e como é que a senhora pretende superar essas resistências, a começar pelo partido e pela base do partido? Pois é, Sérgio, é uma situação um pouco atípica, né? Pelo histórico do PT, pela forma como o PT se conduz em outros estados e até mesmo no cenário nacional. Porque a gente sabe o quanto é importante, não é questão de hegemonismo, é de que é indiscutível que o protagonismo da oposição a Bolsonaro é do PT e que nós temos uma base social sólida, consolidada. A diferença aqui de Pernambuco é que Pernambuco é o coração, na verdade, o PSB de Pernambuco é o coração do PSB nacional. E o PSB nacional, por não ter, hoje, figuras que tenham uma projeção nacional para ser candidato a presidente, por exemplo, se comporta como uma noiva, né? Fica flertando com os presidenciáveis para negociar apoio, principalmente aqui no Estado. E, infelizmente, eu fui um objeto desse acordo em 2018, né? Que aconteceu porque a gente estava ameaçando diretamente o projeto de poder que o PSB tem aqui para Pernambuco e o PSB pressionou bastante o PT para retirar a nossa candidatura e terminou acontecendo. Esse ano foi a mesma coisa e, assim, quem vê de fora, Sérgio, é impressionante, quem vê de fora diz, não, mas o PT não abriu mão da candidatura em 2018, por que é que o PSB não apoia o PT agora? Seria o caminho natural, né? Mas de quem quer realmente formar uma frente, de quem está preocupado em ter uma frente de esquerda, tanto no Estado quanto no país, mas não. Aqui é uma coisa, assim, que entre a classe política, principalmente, é um negócio que ninguém pensa, ninguém imagina, porque o PSB, que é hegemonista em Pernambuco, e é importante lembrar que eu entrei no PT em 2016, em pleno ano do golpe, que a presidência Dilma sofreu, e aqui todo mundo dizia que eu era louca, que estava indo para o PT no pior momento, e, na verdade, a gente conseguiu reanimar o partido, a militância no partido, a base social, e foi a eleição para a variadora, eu tive três mandatos de variadora, despedi três eleições, foi a eleição que eu tive mais votos. Mas já rompi com o PSB em 2014, no primeiro turno, apoiei a presidenta Dilma, no segundo turno nem se fala, né, que o PSB foi apoiar a S. Neves, e em 2016 eu saí de fato do partido, até para não colocar o mandato em risco, porque aqui eles exercem influência sobre todos os poderes, né, e em 2016 é que eu fui para o PT, e em 2018 houve tudo isso, mas não foi uma candidatura a governadora também, uma pré-candidatura, na verdade, que foi construída do dia para a noite, a gente, depois desse processo que houve, da minha entrada no PT, como o pessoal ficou animado, eu coloquei o pé na estrada, comecei a conversar, a aglutinar a base petista, e com isso a candidatura foi crescendo também, até porque o governador é um dos poucos que teve essa situação de muito mal avaliado, foi reeleito, estando mal avaliado e continua mal avaliado, então a gente teve aquele vácuo na época e, na verdade, o nosso estado, a política de maneira geral, vários estados do Brasil, mas Pernambuco é um deles que carece dessa formação de quadros na política e a gente está aqui nesse processo. Agora, candidata, é também uma disputa, vamos dizer assim, pessoal e familiar, porque a senhora, nesse momento, segundo as últimas pesquisas, lidera, e o segundo colocado é o João Campos, um primo da senhora, é a aposta dos líderes do PSB do estado. Qual é o... o que a senhora ressaltou assim? Qual a diferença do projeto que a senhora tem hoje, desse projeto que a senhora diz é hegemônico aí do PSB? Qual é a principal diferença? A principal diferença, Sérgio, é que o PSB tem um projeto de poder e, para manter esse projeto de poder, ele se flexibiliza tanto em termos de diretriz de governo quanto de diretriz ideológica, de posicionamento ideológico. A prova é o que aconteceu em 2014, em 2016, o posicionamento do PSB, por exemplo, em relação à prisão do presidente Lula foi uma reação bastante tímida, dizendo para se fazer a justiça e tudo mais, mas quando viu que estava ameaçado pelo PT, o próprio governador e até Jarbas Vasconcelos, que fazia parte da chapa, apareceram lá fazendo o L de Lula e tudo mais. Então, o que eles têm é um projeto de poder, não é um projeto para realmente transformar a sociedade. E nós temos um projeto de cidade, um projeto de país diferente. Nós estamos nessa defesa já faz algum tempo, a nossa candidatura não está à frente das pesquisas à toa, foi a única candidatura que, desde o início do ano, fez uma discussão sobre a cidade, que está sendo propositiva, que tem um porquê de estar acontecendo. Não é para quê ou porque quer ser candidata a prefeita, é para quê quer ser candidata a prefeita, porque a gente tem um propósito, que é resgatar a cidade, colocar a população realmente mais pobre. O Recife é uma cidade muito desigual, uma das capitais mais desiguais do país, e nós queremos que esse processo de diminuição das desigualdades, de combate às desigualdades, continue aqui no Recife. O PSB não, o PSB tem um projeto de poder. Agora, a senhora foi recentemente criticada por integrantes do PT por ter proposto, ou defendido, ou insinuado, a necessidade de algum diálogo com o governo Bolsonaro. Primeiro, eu gostaria que a senhora explicasse isso e depois dissesse se é possível ter um diálogo com o governo Bolsonaro. Não, não foi isso. Eu dei entrevista na TV e fui perguntada por um dos entrevistadores, eu sendo prefeita, se eu dialogaria com o presidente Bolsonaro. E eu disse que sim. Eu não poderia ser responsável de dizer que eu, prefeita de uma capital, não dialogaria com o governo federal. A forma de organização federativa do país exige essa relação institucional. Então, eu, sendo prefeita do Recife, preciso, tenho a obrigação de ir atrás de recursos, de fazer articulações políticas, tanto com o presidente quanto com o governador, a quem faça oposição também, e com parlamentares, com a bancada federal, enfim, com o próprio presidente da Câmara, quando precisar, vou fazer isso tudo. Quem quiser me criticar, pode criticar. Estou sendo responsável com a cidade. Agora, candidata, o eixo principal da campanha da senhora, a senhora, na verdade, tem escrito isso já há algum tempo, tem falado, que é investir em uma cidade inteligente. Obviamente, isso traz vários componentes, são várias complexidades, mas, assim, se a senhora pudesse resumir a ideia que a senhora tem de uma cidade inteligente, como é que a senhora diria, como é que a senhora descreveria? A cidade inteligente, na nossa concepção, no que a gente vem discutindo sobre o Recife, é uma cidade que coloca as pessoas no centro das decisões, que têm um diálogo permanente com o povo do Recife, na verdade, com a população mais pobre, que tem sido cada vez mais abandonada, que se adapta à situação difícil que a gente está vivendo no país, de precarização da mão de obra, das relações de trabalho, de cada vez mais um arrocho com o povo mais pobre. Na verdade, o governo federal tem uma atuação antipobro, infelizmente, respaldada por uma boa parte do Congresso. A gente está lá lutando contra isso, mas, estando à frente do Executivo Municipal, a gente tem a obrigação de tentar fazer que o povo seja menos explorado, e com diversas ações que nós temos discutido, e também colocando a tecnologia a serviço da inclusão social e não de uma exclusão ainda maior, como a gente viu acontecer agora, durante a pandemia. Agora, a senhora fala em recuperação econômica. No ano que vem, todos os prefeitos vão receber cidades em situações, e o país em uma situação muito precária, né? Aumento de desemprego, fechamento de atividades, queda na arrecadação. O que a Prefeitura pode fazer exatamente para ajudar essa retomada econômica? Qual é o poder que a Prefeitura tem neste cenário? Aqui no Recife, a gente vai pegar uma situação ainda um pouco mais difícil. Vai haver um desce na Previdência Municipal. Nós temos hoje dois fundos de Previdência. Um que era superavitário, e outro que costumava ser deficitário. Mas é provável que esse fundo, que até agora tinha superavit, venha a ser deficitário a partir de 2021. Nós também vamos lidar com a realidade de que o prefeito, mesmo contrariando a Lei de Responsabilidade Fiscal, antecipou o IPTU de 2021, fora a queda de arrecadação, que é normal, vai ser normal em todas as cidades devido à pandemia. Mas nós precisamos, principalmente, colocar a questão de que o Recife é uma cidade que não é gentil com quem quer empreender. Seja o empreendedor por vocação, aquele empresário ou microempresário que está ali por opção, quanto o empreendedor por obrigação, aquela pessoa que está ali buscando uma renda, porque é a forma que tem para sobreviver. Ou seja, o Recife não tem um programa de desburocratizar o acesso aos serviços por parte das empresas. Quem é MEI aqui na cidade paga o IPTU comercial, ou então passa a pagar, mesmo que seja isento de IPTU, pode inscrever seu MEI, passa a pagar o IPTU. Nós vemos que vários MEIs também têm uma dificuldade para se inscrever, para emitir nota fiscal. Não é tão fácil inscrever o MEI quanto tirar, emitir nota fiscal, ter autorização da prefeitura para emitir nota fiscal e a burocratização de uma maneira geral. A gente precisa facilitar esse acesso e também para que os empreendedores, as pessoas que precisam daquela renda, que são trabalhadores, que estão trabalhando por conta própria e precisam dessa renda, possam ter um apoio da prefeitura, um fundo de aval. É possível que a gente tenha um fundo de aval para avalizar operações de microcrédito. Não é difícil de acontecer. Inclusive, estive no Sebrae, conversando com o Sebrae durante esse período e veio de lá a sugestão. Disse, olha, não é questão de ter um banco popular que é mais complicado, mas é perfeitamente possível a prefeitura avalizar operações de crédito que as pessoas vão fazer por meio de outras instituições com a intermediação da prefeitura. Fora isso, toda a questão de orientação e que precisa. O que a gente viu, por exemplo, foi que o prefeito sorteou smartphones e bicicletas para que as pessoas pudessem trabalhar de aplicativo. Isso cerca de um ano atrás. Isso não é política de geração de renda, muito pelo contrário, é você olhar as pessoas sendo exploradas e dizer que está tudo bem. Agora, Recife tem um problema muito sério que, inclusive, vai contra, contradiz o conceito de uma cidade inteligente, que é um trânsito muito caótico e muito complicado. Como é que a senhora atacaria esse problema? Qual deveria ser a prioridade para tentar amenizar esse problema? Isso. Aqui o Recife tem o considerado o pior trânsito do país. E, ao mesmo tempo, que a gente vê, como em diversas cidades, uma influência, uma interferência muito grande das empresas de ônibus, seja no transporte comum, quanto no complementar, no transporte complementar, e uma ótica de engenharia de tráfego, que tem o carro como centro, que é uma visão voltada para o carro, quando é uma minoria da população que usa carro. Cerca de 85% da população utilizam bicicleta, ônibus coletivo ou a pé para se deslocarem da sua casa até o trabalho. E a gente não vê faixas exclusivas de ônibus que não sejam partidos, que sejam contínuos, dos bolsões de moradia até os bolsões de trabalho, até os centros. A gente não vê uma integração temporal, as pessoas precisam ir para terminais, se dirigirem a terminais lotados, para fazerem a troca de transporte e pagarem uma só passagem. Não existe uma integração, um bilhete único do ônibus com o metrô, existem algumas situações, não em todas. Então, tudo isso tem que ser discutido. E também o passe livre. O Recife não tem uma empresa própria, o Recife faz parte de um consórcio, que é de responsabilidade do governo do Estado, um consórcio metropolitano, porque o transporte é metropolitano, mas o Recife é um município com maior força no consórcio e pode levantar esses debates. Então, o que a gente quer é uma lógica nas faixas exclusivas de ônibus, nas ciclofaixas também, que existem algumas, mas não seguem uma rota, uma rota que lógica, que leve as pessoas de onde elas moram até onde elas trabalham. E a maioria das pessoas trabalha a menos de cinco quilômetros de casa, o que daria para usar a bicicleta, economizar o valor da passagem de ônibus e ainda ter uma qualidade de vida maior. Agora, candidata, a senhora acha que essa será uma eleição para discutir problemas exclusivamente locais, ou será também um momento importante, por exemplo, para discutir os rumos do Brasil e o avanço do bolsonarismo? É inevitável a nacionalização do debate, tanto na eleição municipal quanto na estadual, que é mais difícil ainda de separar porque acontece ao mesmo tempo que as eleições nacionais. Inclusive, o constituinte tinha uma preocupação quanto a isso. Existia uma parcela dos constituintes na época que queriam que a eleição fosse dividida em três períodos, as municipais, estaduais e as federais. Agora, é importante que a gente converse sobre a questão nacional, até porque não é algo que seja apartado, separado da realidade municipal, muito pelo contrário. A política nacional que tem sido implementada impacta diretamente na vida de todas as pessoas, dos municípios, mas também não pode deixar o debate sobre a cidade ao lado, sem a gente falar sobre as questões em que a prefeitura realmente tem condições de interferir e que precisa ser modificado. Como é que a senhora avalia a gestão da prefeitura no combate à pandemia? Aqui a gente viu uma quantidade absurda de escândalos. Já fomos seis ou sete, acho que seis operações da Polícia Federal, que, ao contrário do que alegam, não é simplesmente perseguição de Bolsonaro. Claro, existe a perseguição do judiciário, existe o lawfare, mas não nesse caso. A gente tem que separar o joio do trigo. A prefeitura comprou, por exemplo, respiradores em uma empresa veterinária que foram utilizados em poucos para colocar nos hospitais de campanha. E diversas outras irregularidades no uso do dinheiro da Covid, uma quantidade enorme, valores estratosféricos compradas com dispensa de licitação, superando até a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, Recife foi um dos centros que chamou a atenção do Brasil em relação ao mau uso dos recursos das verbas para a Covid-19. E acho que ainda vai ter muita coisa investigada. E como é que a senhora pretende lidar com a volta às aulas? Sendo prefeita, como é que a senhora vai lidar com esse tema? São dois problemas. A necessidade de voltar à aula sem ainda um tratamento ou uma vacina adequada. E o histórico que ficou desse ano, que é um ano, em grande medida, perdido para os alunos. Eu acho que a pandemia evidenciou já dificuldades que já existiam, inclusive em relação à educação. A gente está vivendo um apagão educacional. Grande parte dos estudantes não estão podendo ter acesso à aula, à educação como um todo. As famílias estão tendo dificuldades também. Muita gente dependia das escolas, das creches para poder ir trabalhar. Isso impactou diretamente na saída de muitas mulheres do mercado de trabalho, porque termina sobrando para as mulheres esse dever de cuidar. Então, nós temos que correr atrás do tempo perdido em relação à educação, na adaptação das escolas também e na retomada econômica voltada para a priorização das mulheres, que têm sido as mais prejudicadas nesse período. Tanto as que tiveram que sair dos seus trabalhos, as que perderam seus empregos, que foram colocadas em segundo plano em detrimento a homens quando precisavam ser demitidas, justamente por conta desse rendimento menor que tiveram devido a terem que cuidar da casa, dos filhos. Mas temos que olhar por essa ótica também e isso só vai acontecer se for uma prefeita mulher. Se for um prefeito, provavelmente não vai levar isso em consideração. Uma prefeita mulher que tenha essa preocupação, essa consciência da diferença que existe entre homens e mulheres. Então, é preciso ter essa consciência, cobrar do governo federal também atitudes diferentes da que está tendo, haver uma pressão dos municípios em cima do governo federal, por mais desgoverno que seja, é necessário haver essa articulação institucional e voltar às aulas com a maior responsabilidade possível, preservando a saúde dos profissionais da educação e das crianças também. Candidata, a senhora foi, lembrou muito bem, a senhora passou pelo PSB, está agora no PT, PSB e PT governaram a cidade, aí já tem uma longa história de administração da capital. O que seria a transformação que a senhora empreenderia na cidade, pensando, inclusive, nesse passado aí? Na verdade, você não pode colocar PSB e PT num balaio só em termos de administração do Recife. O PT, quando chegou à administração da cidade, fez uma verdadeira revolução aqui na cidade. A gente viu, pela primeira vez, passar anos sem morrer ninguém por conta do deslizamento de barreiras. O Recife é uma cidade que tem cerca de 200 mil pessoas morando em pontos de risco, cerca de 500 mil pessoas das 1 milhão e 600 mil, cerca de 500 mil moram em morros na cidade. Então, tem que ter uma política de contenção de encostas permanente, algumas obras em parceria com a comunidade e outras feitas diretamente pela prefeitura, mas é necessário ter uma visão nesse sentido. E o PT foi quem primeiro teve essa visão e o PSB abandonou esse tipo de política. As escolas, na época em que o PT foi em governo aqui em Pernambuco, tiveram também uma mudança enorme, tanto em relação à merenda e o PSB, hoje responde diversas ações e inquéritos em relação à desvio de verba de merenda nas escolas. A merenda não é com a qualidade que já foi o guia. Então, o PT mudou a qualidade da merenda, a relação das crianças com as escolas. As escolas eram abertas nos finais de semana, tinham uma interação diferente com a família. Na época do PT se passou de 28 equipes de saúde da família para mais de 200 equipes de saúde da família. Hoje são 276 e o PSB não aumentou uma equipe de saúde da família sequer. Pelo contrário, diminuiu duas equipes. dados de final de 2019 dessas equipes, cerca de 10% não tinham médicos nela e outros faltavam outros profissionais. Fardamento e material escolar das crianças também não é o mesmo. Na época do PT tinha um aluno nos trinques que dava todo o material e fardamento para os alunos terem condições de ir bem na escola. Enfim, e nós, na verdade, temos o exemplo de tudo isso que aconteceu, Sérgio, mas é importante a gente saber que com o passado a gente tem que aprender com os acertos e com os erros e olhar para frente, olhar para o futuro. É isso que a gente tem feito, analisar a situação da cidade hoje, como é que está o Recife e fazer propostas olhando para frente. Então, o que a gente vê? O Recife é uma cidade que não tem creche e tem aí um déficit de creche imenso. Das cerca de 90 mil crianças que têm na cidade de zero a quatro anos, somente 7 mil delas estão em creches. sequer têm uma lista de espera organizada de fila nas creches. Não se tem uma noção exata de qual é a demanda que não está sendo suprida. Então, a gente pretende organizar essa situação para que haja uma maior igualdade na sociedade, para que as crianças tenham um lugar seguro para ficar, para terem seu desenvolvimento pedagógico acompanhado e que as famílias possam também ir em busca do seu sustento, da sua autonomia, principalmente as mulheres. Nós temos hoje uma saúde ou uma atenção básica que é bastante precarizada. Na verdade, como eu falei, se diminuiu, sequer aumentou as equipes de saúde da família, pelo contrário, diminuíram duas das equipes e, ao mesmo tempo, a prefeitura criou um braço para servir de muleta à saúde já precária do Estado, que é um atendimento de emergência, um sistema de upinhas, que, na verdade, não é de emergência como um todo, é misto, porque ele só atende quem vai buscar um atendimento de emergência ali no entorno da comunidade, não é um atendimento de emergência como deveria ser, inclusive, o juramento dos próprios profissionais de saúde diz que deve ser, que quem chega lá tem que ser atendido, quem chega lá buscando atendimento de emergência tem que ser atendido. Então, nós queremos acabar com a fila para marcação de consultas hoje, em pleno ano de 2020. ainda tem gente que dorme na fila para conseguir uma consulta, tem um atendimento de atenção básica totalmente precarizado e se impacta na saúde como um todo. A gente não tem uma articulação efetiva com o Estado para a relação de segurança, para a questão da segurança pública, para que o município possa dar sua contribuição em relação à segurança. O que a prefeitura fez foi criar uma Secretaria de Segurança Cidadã, que, na verdade, é basicamente um cabelo de emprego, não tem uma função prática, se deslocou a Guarda Municipal para lá, para essa Secretaria e afastou a Guarda Municipal da Secretaria que trata de controle urbano e mobilidade. Então, isso prejudicou muito a atuação da Guarda. Hoje, a Guarda termina sendo utilizada somente para aplicar multas, multas essas, inclusive, que a gente não sabe para onde são utilizadas. A gente tem uma proposta de criar um fundo para que, no mínimo, 50% do arrecadado com essas multas sejam utilizados para obras viárias e cicloviários necessárias para o trânsito. Tem muita coisa que a gente está discutindo, sabe, Sérgio, ao longo desse tempo e que tem sido muito produtiva. A gente tem visto, por exemplo, em relação à cultura. A cultura, hoje, com o PSB, está resumida a festivais, ao Carnaval, ao São João, alguma coisinha ali no Natal, mas não tem um fomento permanente à cultura. Não há um apoio para que os artistas se regularizem e se fica devendo cachê aos artistas por muito tempo. O artista que se apresenta no Carnaval vai receber o São João desse ano. Sempre há um débito grande no cachê dos artistas e também não há uma integração da cultura com as demais áreas da cidade. Tem muita coisa que a gente está propondo, que a gente está propondo com a responsabilidade de quem sabe o que é que dá para ser feito e o que não dá para ser feito. Então, a gente propõe o que dá para fazer porque a gente quer ganhar a eleição e sem decepcionar, sem brincar com a esperança das pessoas. Isso é muito importante que a gente esteja na política com essa consciência que precisa ser dada porque, quando você brinca com a esperança das pessoas, você termina fazendo que as pessoas critiquem a política, que sejam contra a política de uma maneira geral. isso é muito ruim para a democracia. Agora, candidato, voltando um pouco à questão da nacionalização, a senhora espera uma participação mais efetiva do ex-presidente Lula e acha que será importante um apoio explícito dele na campanha em Recife? Sempre é importante. O presidente Lula teve um papel fundamental nas transformações sociais que aconteceram em Pernambuco como um todo, aliás, em todo o Nordeste. E nós vamos, sim. Ele já gravou um vídeo muito bonito para mim, a gente já exibiu na convenção. E vamos continuar, sim, defendendo o legado de Lula, mas, repito, olhando para o futuro, olhando para a frente, porque a gente ainda tem muita coisa para construir. Eu recebi aqui Marília Reis, candidata do PT à Prefeitura de Recife. Candidata, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo disponível, pela gentileza e boa sorte na campanha. Eu agradeço, Sérgio, agradeço a toda a equipe da Carta Capital, a Mino Carta, porque eu tenho muito carinho, muita admiração. E queria chamar quem está nos assistindo aí para nos seguir nas redes sociais, Marília Reis, no Facebook, no Twitter, no Instagram, que a gente está sempre atualizando sobre a campanha daqui. Agora eu vou embora, eu vou para a rua que a gente tem uma eleição para ganhar. Valeu, Sérgio. Obrigada. Até a próxima.